Vamos para a festa junina. Olha só o look de Maria Clara e de Théo. Não reparem a bagunça na casa não, tá, gente? Agora o meu. A gente vai para a festa de Théo. Uma maquiagem simples. Eu não sei fazer maquiagem, então é só o básico mesmo. Grava aí minha roupa, Clara. Aqui a roupa da minha mãe, o sapato dela. E ela está muito bonita. Théo vai tirar o bico, né, Théo? Tira o bico, Théo. Tira, deixa eu tirar. Théo vai tirar o bico, né, Théo vai tirar o bico, né, Théo vai tirar o bico. Tira, deixa eu tirar o bico, né, Théo vai tirar o bico. Tira, deixa eu tirar o bico, né, Théo vai tirar o bico. Tira, deixa eu tirar o bico, né, Théo vai tirar o bico, né, Théo vai tirar o bico. Tira, deixa eu tirar o bico, né, Théo vai tirar o bico, né, Théo vai tirar o bico. Tchau. Tchau. Tchau.